Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que ótimos, maravilhosamente bem. Bom galera, voltei, isso mesmo. Eu estive durante muito tempo fora, tanto do YouTube quanto do Instagram. Agora voltei com um pouco mais de frequência para o Instagram, tenho postado algumas resenhas por lá. E aqui no YouTube realmente eu me afastei dos vídeos e do canal, aqui Bruno Siqueira, por alguns problemas pessoais que eu tive, algumas situações na minha vida. A minha vida tem mudado muito de uns anos para cá, eu precisei trocar de emprego algumas vezes e terminar alguns ciclos que eu já tinha dado início antes, questões pessoais minhas mesmo que eu precisava terminar, o canal precisava finalizar e eu não encontrava tempo para isso. Eu não encontrava tempo para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, para o meu lazer e para o meu canal, que acaba sendo um lazer, obviamente. E eu fiquei muito triste durante muito tempo e pensativo. Poxa, eu queria tanto voltar para o canal, tanto voltar com os meus vídeos, mas sempre batia aquele desânimo e me perguntava será que as pessoas ainda vão assistir? Será que eu vou ter aquele retorno maravilhoso que eu estava tendo do pessoal? Eu parei realmente bem no começo do canal, ainda estamos no começo e agora voltei. Espero que para ficar e trazer cada vez mais vídeos para vocês, conhecimentos, trocar experiências e papo sobre perfumaria, é isso que nos une aqui. Realmente a perfumaria é uma paixão minha de muitos anos, conforme eu já falei para vocês tanto aqui como no Instagram. É algo que sempre me acompanha, eu ainda continuo com os meus perfumes, continuo usando diariamente, eu não consigo ficar sem perfume, sem usar, sem conhecer uma fragrância nova. E constantemente nós somos bombardeados de lançamentos o tempo todo de diversas marcas, importados, nacionais, perfumaria de nicho. E eu quero trazer para vocês tudo isso, eu já fiz alguns vídeos em algumas lojas também aqui em São Paulo, na cidade que eu moro. E vou ver se eu trago para vocês, eu tenho bastante coisa no Instagram, vou ver se aos poucos eu vou trazendo aqui para o YouTube. Eu sei que muita gente ainda não me segue no Instagram, vou deixar para vocês o meu arroba de novo na descrição do vídeo, como eu sempre deixei. e tanto por preferir aqui no YouTube realmente, eu acredito que é um canal, uma plataforma melhor para falar com vocês sobre perfumaria realmente, o Instagram também, mas eu acredito que o YouTube é um pouco mais apropriado. E eu sei pessoas que realmente não têm Instagram, não gostam de usar, enfim, penso que quanto menos redes sociais, melhor. Eu acredito que hoje em dia nós somos bombardeados de informações o tempo todo e para a gente filtrar isso é um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso, mas devagarzinho a gente consegue. E eu vou trazer para vocês aqui muitas novidades também, eu tenho adquirido alguns perfumes muito bacanas e não compro mais com a frequência que eu comprava antes. Tem algumas parcerias também que estão vindo aqui, muito legal que com o tempo eu vou trazer para vocês. Pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês pela minha ausência durante esse tempo, mas senti necessidade de vir aqui me justificar com vocês, de trazer esse esclarecimento bem rapidinho aqui, só para a gente debater. E comenta aqui embaixo se vocês estavam sentindo a minha falta, sentindo falta dos vídeos, quais vídeos vocês querem ver, qual resenha vocês estão aguardando, o que eu prometi para eu trazer aqui para vocês. Promessa é dívida, né pessoal? E eu espero, como eu falei, que eu tenha voltado agora para ficar, para ficar de vez aqui com vocês, falando do que a gente mais ama que é perfumes, né? Pessoal, muito obrigado. Um abraço, um beijo para vocês. Estava morrendo de saudades. E vamos lá. Vamos seguir em frente. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com você. Estava morrendo... Esca